Dando esse apoio junto com a gente Tem um estúdio lá da Orc, lá em Cachoeira Onde nós ensaiamos E muitas outras bandas da região também ensaiam por lá Aquele abraço, meu irmão Tamo junto Flávio Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade raiar Só quando a liberdade raiar Vamos, levante, grite Vamos, levante, grite Vamos, levante, grite Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante, grite Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade raiar Só quando a liberdade raiar Liberdade, liberdade Teu povo clama Liberdade, liberdade Teu povo clama Liberdade, liberdade Música Aí rapaziada que esteve em casa até esse momento nos assistindo Eu gostaria também de apresentar a essa equipe Um pouquinho da luz, mostra essa galera que tá aqui no fundo comigo Representando também, bem grande Joga a luz também aqui atrás nos músicos Isso aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho, joga mais um pouquinho